olá amigos do youtube bem vindos ao canal johnny bala games bom galera vou mostrar aqui minha situação aqui no evento goldas trails é voltando aí um dia e oito horas para o evento acabar consegui já pegar até aqui ó fiz 606.950 pontos né é bem provável é bem provável não com certeza não vou conseguir completar tudo né para chegar até esse último barro que é meio impossível porque a gente tem que colocar 16 mil e 800 gemas no jogo nem para ganhar o restante dos pontos e algumas coisas aqui também não vou conseguir completar igual que você tem um rei de que não vai dar para completar mais porque já fechou eu tenho a rede os ataques aqui na liga infelizmente esse evento sempre quando esse evento aparece muitas vezes nem dá para completar esse evento aqui do tem a rede é que aparece sempre quando está acabando ali eles podiam colocar quando eu tenho a rede iniciar sem para facilitar para a gente talvez eu consigo completar isso aqui ó fazer 30 vezes no charme suma né eu tenho ganho mais duas moedas de ouro ali tenho aproximadamente aí umas 5 mil gemas deixa eu ver aqui ó 6 mil gemas e amanhã devo ganhar aqui ó mais uma né mais uma gema então acho que dá para completar essa aqui deixa eu deixar em suma vamos ver então certeza vou esperar para amanhã aí amanhã eu gravo aí tentando completar né esse da arena que eu vou conseguir completar que faltam os ataques amanhã esses dois tem a rede que também dá para completar porém tem que ter disposição aí para atacar mais umas 40 vezes aí mais ou menos né esse aqui esse aqui para gastar mil medalhas daqui a pouco eu vou verificar esse último aqui esse aqui ó para gastar 50 gemas essas quantas gemas não pegar o power stones 20 vezes aí com gemas eu já peguei a 5 hoje agora só resta amanhã para pegar mais 5 ali ó eu acho que eu consigo completar que ele dá para gastar as medalhas também mas o certo eu vou esperar até amanhã mesmo para me ver se eu até onde que eu cheguei né bem provável eu consigo chegar talvez eu consigo pegar esse barulho aqui né não sei vamos ver se não esses três aqui ó é vamos ver amanhã amanhã vou fazer só mais mais três ataques aqui no é multiplayer né no raid só para já fechar 50 ali vai faltar só 30 amanhã até porque eu tenho que jogar em outro servidor ainda nem hoje eu tô jogando meio tarde então eu quero tentar completar as missões diárias lá no servidor e vamos tentar fechar aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Bora buscar aqui mais um ataque Acho que eu vou fazer até dar 10 minutos de vídeo Porque a maioria das missões diárias eu completei Então eu vou terminar aqui essa gameplay Até ali dar 10 minutos de vídeo Aí eu termino Então aqui vai ser vários ataques Se você assistiu até agora Peço você para deixar o seu gostei no vídeo Se não for inscrito no canal Se inscreva E bora assistir aqui o restante dos ataques Enquanto eu estiver vendo esses comandos Vai ser bem fácil para me destruir Já deu uma mudada ali Esse aqui tem um Tony Tony Não compensa atacar Esse aqui vai E aí E aí E aí E aí E aí Dependendo do comando que a gente atacar Não tem muito segredo A gente tem que observar algumas coisas Igual aqui Iron Warlord Nível 30 Observa se tem um Tony Tony na base Tenta não Começar os ataques em cima aqui desse Doutor estranho Se tiver o Magneto Se tiver ali algum herói Aéreo Tipo O I É terrestre Tipo o I Começar o Hulk Começar o seu ataque por cima deles Ainda mais se não tiver o Tony Tony Melhor ainda Que aí você vai poder usar os ataques Do Magneto à vontade Vamos lá Aéreo Aéreo Como eu já fiz uma estrela aqui, vou só pegar o resto do LUT mesmo e vou pular para outra ataque. Correi já para outra ataque, porque quanto mais eu fizer aqui, mais perto eu fico daquela missão para fazer 80 ataques. Eu não sei você, mas eu desanimo fazer 50 ataques no ride por dia. E eu desanimo. Às vezes eu faço 10, passei uns 20, vai fazer 50 num dia. Raramente eu fiz essa passanha. Já peguei uma estrela, já vou terminar. O importante aqui é fazer o máximo de ataques para diminuir aí a quantidade de ataques que eu vou ter que fazer amanhã para tentar completar o evento do Gol das Trials. Agora, não está vendo aí um dos mais difíceis para atacar. Mas o negócio é que vai continuar procurando. Aí você deve ir com o Tony Tony. Se não tivesse o Tony Tony ali, eu tentava fazer uma estrela. O Tony Tony está no cima, então não compensa. O Tony Tony aqui no lado esquerdo também não compensa. Eita, Tony Tony. Aí fica difícil, né? Aí ó. Uma hora vem aí o mais fácil. Aí é só finalizar. Bom. Vou deixar o restante dos ataques para amanhã. Aí eu consegui pegar esse baú aqui também. Agora falta 35 ataques no raid. Vamos ver mais. Deixa eu ver aqui ó. Com o raid da arena eu pego 700 pontos. Então, deixa eu ver. Esse aqui não vai dar para ganhar não. Mas aqui eu pego ó. Esse baú aqui eu não tenho certeza não. Dos itens aqui que eu vou comprar. Vou ter que comprar aqui o... Esses artefatos aqui do fragmento... Do artefato do Tony Tony, né? Vou comprar esses fragmentos aqui. Estou com a quantidade de ouro ali imensa. Vou gastar. Beleza. Vou gastar o restante aqui ó. O amigo não vai armar nada aqui em cima de mim. Como eu falei, as missões diárias eu já completei. Já peguei até os baú aqui embaixo. Então, amanhã eu só entro mesmo para completar a missão do evento. Beleza. Bom, galera. Para você que assistiu até agora, eu agradeço muito. Peço a você mais uma vez para deixar o seu gostei no vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, beleza? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu.